Importante, você abrir um negócio, vamos supor, estamos aqui no Frida Bistrô, esse lugar lindo, fofíssimo, fica aqui no Tatuapé em São Paulo, abriu, escolhi o nome. Então, esse nome não vai procurar, não vai atrás, não vai ver se já tem registro, aí o negócio começa a bombar, tem muito sucesso a empresa. De repente, aquela pessoa que registrou entra em contato com essa empresa para poder... Notifica, notifica. Notifica, muitas entram até com uma ação direto, a depender. Você sabe, Liza? Perde. Liza, você sabe que eu sou advogada de muitos artistas grandiosos no Brasil. E as pessoas acham que ele não vai me enxergar, ele não vai me ver, imagina, eu sou muito pequeno para ele me enxergar, não é nada disso. Existe uma equipe, que é a minha equipe, que está o tempo todo lá, fazendo acompanhamento e vigilância. Então, quer dizer, se eu faço isso com os meus clientes, obviamente os advogados da parte contrária farão o mesmo. Então, há de fato um acompanhamento e vigilância, por isso que é detectado, por isso que é notificado e a pessoa muitas das vezes parte para a ação direta e tem que pagar pelo uso da marca no período que utilizou. Como assim? Então, se o negócio está... Abrir o negócio está funcionando durante um ano, vai pagar durante um ano. Isso. Retroage o tempo de uso e eu ponho o valor que eu quiser. Porque, veja bem... Então, não tem um valor a pôr. Você coloca... Veja, a marca, ela já tem um valor só por ela estar registrada. É importante dizer isso, viu, Liza? A marca, aos olhos do outro, aos olhos de quem vai utilizar aquela marca, aquela marca já tem valor pelo ciclo de fato dela ter registrado. Isso já é um... Porque há um investimento para registrar. É pequeno, mas há um investimento. Aí você coloca no mercado. Aí outra pessoa entende que não... Ah, não vai aquilo que você falou. Se eu detectar, eu notifico. Eu ainda sou boazinha, sou aquela advogada, sabe? Que chamo o meu cliente e falo, olha, vamos notificá-lo, vamos conscientizá-lo de que ele não pode mais. Se ele não tirar no prazo que eu dou, que é 48 horas. Então, veja. 40... Imagina que eu notifique a Frida aqui. Imagina que eu notifique... Ela tem que acabar com tudo isso aqui em 24 horas. Ou seja, tem que mudar de nome. Mudar de nome. Se ela mudar de nome, ela pode continuar trabalhando. Mas você entende, Elisa, que ela já divulgou, ela tem os quadros, ela tem todo um trabalho em cima da marca. E se ela... O nome aqui, a gente está dando o exemplo daqui do Frida, não é o caso. Claro, claro. Mas o Frida, F-R-I-D-A. Está registrado por seu cliente. Perfeito. Aí você vem, notifica, e ela muda e coloca um Hzinho no final. Não vai dar certo. Por quê? Porque a marca, a lei da propriedade intelectual, ela tem alguns impedimentos. Então, por exemplo, não pode haver colidência frontal, é claro, Frida, Frida. Não pode, por exemplo, alguém escrever Free, Free de livre da. Não é Frida, mas é Free da. Eu estou lendo Frida, entende? Então, não pode haver essa colidência parcial, não pode haver colidência fonética. Porque eu posso dizer assim, Elisa, vamos lá na Frida tomar um café? O que é Frida? O Frida com Y ou o Frida com I? Não faz sentido. Então, a lei não permite. E, inclusive, vou te falar uma coisa muito interessante que ninguém sabe. Não pode haver também colidência de concepção. Mas, doutora Mara, o que a senhora está querendo falar comigo? Então, vou te dar um exemplo de marca conceptiva. Por exemplo, alguns anos atrás, muitos anos atrás, aqui mesmo no Tatuapé, surgiu uma empresa chamada Nafuca. Não sei se você lembra disso. Mas vocês lembram da Nacombi? Você lembra do restaurante japonês Nacombi? Nacombi, eu acho, não, não me recordo. Mas eu vou te dizer que esse era um japonêsinho lá do passado. Ele pegava aquela Kombi. Você sabe o que é uma Kombi? Sim. Porque tem gente que não sabe. É perua, né? Então, ele pegou uma Kombi e saia fazendo as suas frituras. Comidinhas japonesas. E aí, ele foi crescendo. Tem loja em todo o shopping, os maiores shoppings. É maravilhoso. Aí, uma pessoa pegou o mesmo conceito. Pegou um fusquinha e pôs Nafuca. O conceito é o mesmo. Então, ele pegou os olhinhos da Kombi, fez os olhinhos japonês, botou uma bandana vermelha e achou que estava podendo. Esse cliente, o Nacombi era meu cliente. O Nafuca teve que pagar milhões para o Nacombi, que depois disso virou uma franquia, de tanto que ele ganhou dinheiro. Nossa! É, para você ter uma ideia. Na Fuca e Nacombi, alguém fala, mas são diferentes. Mas o conceito é igual. É a mesma atividade, é um carro. Tá, então, mas tudo... Ah, tá, por ter sido um carro, mas são carros diferentes. Isso. A fonética parecida. A fonética parecida. Não, acho que até com a fonética é diferente, né? É, bem diferente. Na Fuca e Nacombi. Tá, e o que ela está deixando bem claro, gente, que é assim, você pode abrir vários negócios. Você pode abrir como existem inúmeras padarias, mas abra com um nome diferente, não que um que já está registrado. É, e nem semelhante, viu, minha gente? Nem semelhante. Então, é só para poder entender. Não, é só para poder entender. Não, é só para poder entender. Não, é só para poder entender.